Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu percebo, eu doso meu sono toda noite com esse anelzinho aqui. Como assim? Esse anel ele me fala todo o meu fluxo do sono, o que aconteceu no meu sono, vou te mostrar aqui um gráfico. Ele me fala exatamente quais foram as fases do meu sono, se eu tive mais sono REM, menos sono REM, etc. Como que ele pega isso? Ele pega pela pele, pelo seu movimento, pelo seu batimento cardíaco. Essa noite aqui eu tive 1 hora e 3, 17% da minha noite foi sono REM. Dormi 6 horas, tive 2 horas de sono profundo e 1 hora e 3 de sono REM. Geralmente quando eu tomo cafeína pesada, eu tenho menos de 49 minutos, 47 minutos de sono REM. Quando eu passo de 50 minutos de sono REM, eu estou inteiro. Quando eu tenho menos de 50 minutos de sono REM, eu já fico meio zoado durante o dia. Quando eu tenho menos de 40, 40 minutos, cara, acabou o meu dia. Como é que isso te ajuda na vida prática, essas informações? Na verdade, me ajuda a entender o que atrapalha o meu sono. Mas, por exemplo, a análise é retroativa, ela não é proativa. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Eu não olho quando eu dormi de manhã e falo assim, hoje o dia ferrou. Eu não faço isso, isso é um efeito nocebo. Então, se eu fizesse, putz, cara, não tive nada de rezo à noite, putz, já estou me sentindo mal. Gente, eu vou desmarcar a minha agenda. Não, eu não faço isso. Porque, querendo ou não, cara, nossa mente é muito vulnerável. Então, se eu fizer isso, eu vou fazer um efeito nocebo. Então, quando eu percebi que eu não dormi bem, eu não vejo no dia. Eu vejo só no final do dia. Eu não vejo no dia, porque senão eu fico preocupado. Paranoico. É, paranoico. Então, o que eu faço? Eu pego os dados de observação. Eu tenho um diário que eu anoto, toda vez que eu acordo, qual é o lado da narina que está dominante. Eu anoto qual é a minha energia. Eu anoto o tempo de retenção. Eu anoto um monte de coisa. Como assim, o lado da narina? A narina, sempre tem uma narina dominante. Narina esquerda, narina direita. Sempre, todas as horas do seu dia, você vai ter uma narina que está dominando e outra não. Os tântricos diziam que o único dia que as suas duas narinas vão estar simétricas é o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Mas sempre, aí, vamos passar para a medicina moderna, a medicina que vocês estão acostumados. A medicina moderna fala-se em um ciclo fisiológico. Existe um ciclo nasal fisiológico. A cada uma hora e meia, entre uma hora e meia até três horas, nós vamos alternando qual é o nariz que está dominante. Como qual é o nariz que está dominante? O nosso nariz, ele é inteiro revestido por um tipo de vaso sanguíneo, que é um tecido que a gente chama de tecido erétil. Assim como o pênis, que ele pode ficar pequeno e você tem uma excitação, ele triplica de tamanho. Eu acho que o nariz, eu não tenho quantificação de quanto ele dobra ou não dobra. Mas o nariz, ele consegue ficar completamente desobstruído. E ele consegue ficar completamente obstruído só com esse tecido erétil. Inclusive, muitas pessoas consideram o nariz um órgão sexual secundário. Então o nariz, ele fala pra você, como está a sustentação nervosa automática? Lembra aquele sistema que eu falei que é automático? O nariz, ele conta pra gente como ele está. Quando você está com o seu sistema parasimpático muito ativo, o seu nariz enche de sangue e você respira pior. Você está com o simpático ativo, ele abre. Então, existe um ciclo no nosso sistema que vai sempre deixar um dos lados da narina mais dominante e o outro menos dominante. E aí está o equilíbrio entre o sistema simpático, sistema de luta ou fuga, parasimpático, sistema de relaxamento, digestão e etc. Então, quando você tem o equilíbrio entre esses dois sistemas, depende de qual está mais ativo e qual está menos ativo, você tem um lado mais aberto e outro lado mais fechado. E isso, aí já vem a medicina milenar, dizia muito quais são as atividades que a gente está mais propícios para realizar nesse dia. Quando você está com o lado esquerdo mais aberto, você está com o lado yin mais aberto, o lado mais feminino, o lado yida. O lado yin pela medicina chinesa, o lado yida pela medicina ayurvédica. E o lado feminino pela nossa análise ocidental. Então, o lado feminino, o lado lunar, é o lado onde você está mais sonhador, mais abstrato, mais voltado ao inconsciente. Você está mais focado, por exemplo, quando você acorda no meio da noite e está sonhando, geralmente o seu lado esquerdo está mais ativo. Quando o seu lado direito da narina está mais dominante, ele está mais aberto, porque o outro está mais fechado, com o tecido erétil, você está mais racional. Você está um pouco mais, com poder de decisões, mais aritmético. Você está mais voltado para atividades que tenham conotações mais aritméticas. Então, isso provavelmente está relacionado, e tem um trabalho científico muito interessante com isso, mostrando que quando você está com o lado do nariz mais aberto, o hemisfério cerebral, contralateral, está mais funcionante, digamos assim, ou mais irrigado. Então, existe uma conversa desses sistemas. Eu falo muito sobre o nariz, porque o nariz, na verdade, é uma espécie de diagnóstico interno. Olha para o nariz o que está acontecendo com o nariz, você sabe o que está acontecendo no sistema autônomo. Então, o nariz conversa com a gente, ele fala para nós o que está acontecendo. Então, pelo nariz, por exemplo, você pode identificar com os ferro-hormônios, identificar, por exemplo, quem seria uma pessoa que você vai buscar atração. Tem um estudo com mulheres e camisetas de homens específicos, e muito curioso, que as mulheres gostaram dos cheiros de homens, que tinham... Nosso sistema imune, ele tem uma identidade, chama-se complexo de imunocompatibilidade, de histocompatibilidade. Complexo de histocompatibilidade. Estava tentando traduzir aqui no inglês. Complexo de histocompatibilidade. Isso é como se fosse uma digital do nosso sistema imune. E quando você gosta de um cheiro, de uma pessoa, em trabalho científico, pegaram camisetas de homem X, aleatórios, e fizeram esse trabalho para entender as mulheres que gostavam... A mulher, geralmente, ela tem uma sensibilidade olfativa melhor do que o homem. Em geral. E aí, nesse estudo, as mulheres gostavam dos cheiros de camisetas de homens que tinham essa identidade do sistema imune completamente diferente do delas. E aí foi levantada a hipótese de que essas mulheres decidiam, através dos cheiros, dos ferohormônios, conseguiam captar esses cheiros, de homens com uma diversidade genética, porque isso é muito benéfico em termos evolutivos. Então, também tem muitos estudos desses com cheiros de camisetas. Por exemplo, as mulheres que estavam bem com os maridos, elas gostavam mais do cheiro da camiseta do marido do que as mulheres que não estavam, independente do estudo cego. Elas não sabiam qual era o cheiro da camiseta do marido ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? O nariz, ele comunica muito esse sistema autônomo para a gente. Ele fala o que está acontecendo. Então, existe uma ampla rede aí de uma consciência através do nariz. Inclusive, os tântricos, consideram o nariz um órgão muito importante para a relação sexual, onde seria interessante você estar com as narinas opostas abertas. Então, quando a mulher está com a narina direita, o homem está com a esquerda e vice-versa. Porque aí você tem a união ali do... Mas isso não é manipulável, né? É manipulável total. Eu consigo abrir mais uma ou outra. Cara, tem várias formas de fazer isso. Tem várias formas. Primeiro, toda vez que eu estou numa prática de respiração, eu sou obrigado a tentar fazer o fluxo ficar bom nas duas. Preciso respirar. E uma das práticas que eu faço, chama Nath Chodhana, você respira com as narinas alternadas e você vai alternando as narinas. Essa já é uma prática. Não funcionou? Tem outras práticas. Você pode lavar o seu nariz com soro fisiológico, que é uma prática que você chama-se Jalanet. Você pega um potinho com soro fisiológico e lava o seu nariz. Outra prática que você pode fazer são as contrações abdominais sem ar, retenção sem ar, que chama-se o Janabanda. Você faz a contração abdominal sem ar. Faz uma retenção grande. A hora que você vai inspirar de novo, a narina abre. Outra prática que você pode fazer para inverter o fluxo, existe um reflexo no nosso nariz com a nossa axila. Quando você apoia alguma coisa na axila, contra a lateral, abre o outro lado. Então, por exemplo, eu vou deitar na cama desse lado, deito na cama do lado direito, vai abrir minha narina esquerda. Isso provavelmente, esse reflexo veio justamente para a gente dormir e abrir a narina de cima. Então, existem várias formas de fazer isso. Os yogis antigos, eles descobriram isso, eles usavam um apoiozinho do suvaco mesmo. O cara realmente abriu o outro lado. Tem práticas, aí já são realmente essas práticas, já mais milenares mesmo, mais rudes, que você respira sempre, durante o período inteiro, só com uma narina. Então, tem práticas que você fica com algodão na narina por dias em uma narina, só para respirar com a outra. Por exemplo, se você está em uma prática onde você quer sonhar, quer se conectar com a energia lunar, você está com uma lua cheia, que você quer ter muitos sonhos e abrir o seu inconsciente, você respira só com a narina esquerda. Então, você deixa a narina de jeito obstruída e para as suas práticas, você vai usar esse apoiozinho no suvaco para que você abra o seu lado esquerdo. Cara, e aí você anota de manhã e a partir daí você toma decisões? É, não, eu anoto todo dia de manhã para entender como eu estou. Hoje eu já conheço, cara, meu corpo, de tanto que eu anotar, eu faço isso há muitos anos. Então, eu já conheço o meu corpo. Então, o que acontece? Hoje eu sei que quando eu acordei com a narina direita ativa, geralmente o meu padrão é esquerdo. Meu padrão energético é um pouco mais feminino. Isso não tem a ver com escolha sexual. Tem a ver realmente com o tipo de mente que você está. E a minha narina direita, quando eu estou com a narina direita ativa, cara, para mim é nítido. A minha sensação física é notória. É totalmente diferente. Fico muito mais ativo, pilhado. Cara, vou imaginar que eu acordei, vou fazer alguma prática do meu dia. Se eu estou com a narina esquerda ativa, eu posso sentar, refletir, fazer um tico, um mantra. Se eu estou com a narina direita ativa, cara, eu quero fazer uma musculação. É diferente. A sensação é diferente, sabe? Cara, que loucura. Eu não fazia a menor ideia disso. É um mundo muito louco. É um mundo dos detalhes, cara. É um mundo dos detalhes. E isso, a gente está fazendo costura aqui com a medicina moderna. Não estou falando de esoterismo aqui, não. Caralho.